Oi. Legal, Lucas. Massa. E aí, galerinha do meu canal. Tudo bem com vocês? Galera, zoadas à parte aqui no fundo, eu tenho que gravar isso aqui logo pra vocês, que é uma novidade que acabou de chegar. Vai chegar o novo modo Solo Redenção no Free Fire, que tá absurdo, velho. Tipo, você tem que ver. Vai passar um vídeo aqui, agora eu vou comentar sobre isso. Tipo, é absurdo. Você vai matar o cara, você vai ganhar speed, você vai ganhar estamina, não sei o que lá das contas, vai ganhar muita coisa. Então, cara, eu vou botar o vídeo pra vocês verem. Vocês vão ficar malucos, vocês vão ficar loucos com o novo modo de jogo que vai ter no Free Fire, cara. É absurdo. Eu mesmo vi um vídeo aqui, eu fiquei maluco, velho. Então, se liga só no vídeo agora aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, beleza? Por que eu fico querendo olhar pra essa porra de cá, velho? Eu tenho que olhar pra cá e ficando pra cá, velho. Beleza? É nóis. Já volto aí, viu? Já volto entre as. Vocês vão lá ver o vídeo do negócio aí. Essa parte eu não vou botar nada. Bom, galera, vai aparecer agora, né, o modo de jogo por tempo ilimitado. E quando você derrota seus inimigos aí, como tá mostrando no vídeo, ele incrementa ali uma adrenalina pra você, que essa adrenalina tem quatro estágios, tá? A adrenalina no nível 1, ela te dá vida máxima, incrementada. Por exemplo, você matou o cara, ele vai encher a sua vida e vai encher a sua barrinha pro próximo nível, pra você ter XP pro próximo nível, tá? A adrenalina é nível 2. Quando você matar o cara, observe que ele vai encher mais uma vez e você vai ter dano incrementada. Aí começa a ficar uma aura meio azul. E o nível 3 aumenta a velocidade de movimento, você vai poder correr, como você vai ver no vídeo aí. E a nível 4 é a de salto, você vai pular bem alto, tá? Isso dando vantagens a você. Então, mano, você vai poder ter controle de tudo se você pegar o nível mais alto, entendeu?